Vocês foram deixando aqui nos comentários pra mim todos os produtos que vocês queriam ver em vídeo aqui no canal Eu reuni todos esses produtos numa lista e fui adquirindo eles ao longo aí desse mês Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce e hoje a gente vai bater papo então sobre comprinhas de farmácia do Avon e o que mais? E da Renner também Então eu já vou começar te mostrando quais são os produtos E é claro que se tem algum produto desses aqui que tu quer ver antes aqui no canal Tu já vai deixando aqui nos comentários, tá bom? Então assim ó, vou começar pela farmácia e já vou te mostrar então que um dos produtos que é reposição pra mim Mas que vocês ainda não viram aqui no canal É esse produto da Nive aqui, maravilhoso, vamos para o zoom Que é esse Pernas Renovadas, tá? Esse daqui é um anticelulite, efeito relaxante, Q10 Plus com cafeína, enfim Ele tem 400ml de produto Ele vem assim ó gente, já testei esse produto muito, tá? Ele é realmente uma reposição Caso vocês queiram que eu fale sobre ele, já sabe né? Não vou ficar dizendo isso a cada produto Tem uma válvula pump, ele é um produto maravilhoso Já testei bastante ele e quero contar um pouquinho mais pra ti Basta tu me contar que tu quer saber também Eu comprei esses produtos de farmácia na Panvel, tá? E aquele ali que é o Pernas Renovadas eu paguei R$43,99 Não acho ele muito barato, mas acho que ele compensa pelo que ele faz, tá? Então isso é bacana também ser dito, né? Aí o segundo produto que eu comprei na Panvel foi esse Bye Bye Celulite Já vou te mostrar também aqui no zoom Ele é um produto também com Q10 Plus na composição Ele também é da Nivea, né? Obviamente E é o seguinte, gente Ele é pra todos os tipos de pele, tá? Ele reduz a aparência da celulite e firma a pele Aliás, eu tenho gostado demais de todos esses firmadores da Nivea Isso é uma coisa também interessante de eu dizer pra vocês E eu acho que uns dois ou três produtos que apareceram no vídeo anterior aqui do canal Dos cremes corporais Eu também fui reposição, eu não quis colocar junto aqui Que ia ficar muita coisa, né? Mas vocês já viram ele no vídeo anterior Falando nisso, já deixo ele linkado aqui Se tu perdeu esse vídeo, tá bem bacana Mostrando alguns hidratantes corporais aí baratinhos de farmácia O Bye Bye Celulite é um pouquinho mais caro R$48,99, a mesma coisa, tá? Ele realmente funciona Como eu disse pra vocês Quer vídeo dele? Já vai pedindo tudo aqui nos comentários Terceiro produto foi este aqui, gente Que é um produto que eu já testei, tá? Inclusive pra quem tem problema de diabetes Esse... e tem um ressecamento, assim, né? Muito, muito ressecamento mesmo nas pernas Esse produto aqui é muito maravilhoso Já testei ele, utilizo ele, inclusive, né? Pra áreas mais ressecadas do corpo E como eu disse pra vocês, a gente pode bater um papo sobre ele, tá? Ele é o Derma Care Hidratação Intensiva 3+, né? Três dimensões, ele atinge três dimensões Que é hidratação profunda, reparação prolongada E alívio dos sintomas de pele ressecada Esse daqui é uma linha mais... É uma linha Derma Care, essa da Nivea Tem, inclusive, um produto labial Eu posso, inclusive, trazer eles pra vocês Se vocês quiserem, né? Aquele Derma Care ali, da Nivea Ele foi... deixa eu ver aqui pra dizer pra vocês direitinho R$40,99 É capaz de vocês encontrarem em outros lugares por bem menos, tá? Então até já me deixem aqui nos comentários Que isso é legal também pra eu saber Aí eu fui às comprinhas na Renner Porque na cidade onde eu moro Não temos farmácias que vendam esse tipo de produto Que eu vou te mostrar agora, tá? É só sobre encomenda, enfim Não vou ficar aqui me prolongando E aí vou te mostrar o que eu comprei Dos produtos mais pedidos por vocês E aí eu trouxe pra gente Eu comprei esse hidratante nutritivo Com vitamina C da Paiô Que é vitamina C, ácido hialurônico, vitamina B3 Sem parabenos, sem corantes Ele é uma loção corporal E eu estou louca para experimentar Ele custou R$39,90 E olha só que belezura que ele é, né? Ele vem com válvula pump Pode ver que ele tá lacrado ainda Nem experimentei, nem nada Porque realmente queria fazer esse vídeo aqui E mostrar pra vocês aí Tudo que vocês estavam me pedindo Que eu estou adquirindo Pra trazer o conteúdo que vocês me pedem Aqui no canal Outro produto que vocês me pediram Que foram todos os produtos Que vocês mesmas foram E mesmos, né? Foram me dizendo aqui Eu comprei Eu comprei então da linha da Paiô também Essa vitamina C Sabonete hidratante detox Que ela também tem vitamina B3 Vitamina C Também é sem parabenos e sem corantes Pra todos os tipos de pele Tem milhares de coisas aqui Que diz na embalagem E não quero ficar te deixando aqui Presa só nesses produtos, né? Então, ó É lindona também a embalagem Adorei, né? Deixa eu colocar um do lado do outro Esse aqui foi R$35,90, tá? Ó, pra vocês verem Eles são um pouquinho diferentes Mas dá bem pra distinguir um do outro Comprei também Este... Esse daqui não foi uma indicação de vocês, tá? Esse daqui é porque A necessidade do momento E eu sempre tenho também em casa Álcool gel Eu comprei esse aqui na Renner Da Giovanna Baby Que é muito cheiroso E é um gel... Um gel higienizante Que elimina 99,9% das bactérias Gostei que ele é 500ml Custou 22 e alguma coisinha Não tenho certeza Mas eu achei ele muito bacana aqui Pra mim Pra eu ter aqui no meu estúdio Comprei sim A vitamina C, C10 Serum facial da Tracta Que vocês tanto queriam Nossa, gente Eu acho que isso aqui É uma das coisas assim Foi recorde de pedidos, tá? Foi essa linha aqui E a Avon também Agora daqui a pouquinho A gente abre juntas aqui A sacolinha da Avon Esse aqui foi 59,90 Está aqui na minha mão A vitamina C da Tracta E aí eu vou testar sim Eu, o Joni, enfim Vocês já sabem, né? Que os testes aqui São em 3, 4 pessoas A gente testa todo mundo E vamos contar tudo pra vocês, tá bom? Claro, né? Que eu ia comprar A vitamina C Gel creme pra área dos olhos Redução de bolsas e olheiras Que vocês me perguntam tanto E me pedem tanto Pra que eu traga algum produto Indicando pra vocês Qual é o produto Pra redução de bolsas e olheiras Quem sabe esse aqui funciona, né? Tá aqui esse produto E Vocês estão vendo Mas eu não 55,90 Custa esse produto aqui Da Tracta Eu achei muito legal, gente Poder comprar esses produtos aqui Na Renner, né? O pessoal que quer parcelar aí Dá pra parcelar também Enfim, a Renner não me paga nada Pra falar isso, né? Não sei o que que eu fico falando A vitamina C Outra que eu comprei Foi a da Paiô Que é o Complexo Vitamina C Da Paiô Que tem Nossa, tem várias coisas aqui Tem 30ml Enfim, é um serum Livre de óleo E tu tá vendo ele aí No zoom Devem ser lindos esses produtos, né? Nem vou abrir aqui Nem vou tirar da caixinha Porque realmente A gente vai testar tudo isso Esse aqui da Paiô Foi R$69,90, tá? Pra que vocês saibam direitinho aí Os valores E também possam comparar, né? Com os locais que vocês vão comprar Da Paiô também É claro que eu ia comprar De uma marca E da outra Eu tinha que comprar Pra gente comparar Vitamina C Pra área dos olhos Serum concentrado Da Paiô Eu achei legal, gente Que esse aqui É aquela ponteira Rolon, sabe? R$55,90 E esse aqui De repente Vai que dá certo, né? Ai, vai que a gente encontra aí Uma coisa pra realmente Reduzir bolsas Olheiras Com vitamina C Ai, eu vou ficar muito feliz Da vida Muito faceira Sempre digo isso pra vocês, né? Vou ficar muito faceira Da vida Se algum desses produtos aqui Realmente Surtir aí Os efeitos Que a gente deseja Eu comprei essa esponja aqui Da RK By Kiss Que é a esponja com jaque Limpeza facial Ela é uma Uma esponja de carvão Pra limpeza profunda da pele De repente a gente faz aí Um vídeo de skincare Mostrando aí Lá no meu banheiro Eu lá com aquela Minha cara de tamanco, né? Que vocês sabem Eu sem maquiagem É uma coisa pavorosa Ela se torna macia Quando ela fica úmida, né? Quando umedecida Então eu acho que vai ser Uma coisa bem bacana E ela foi R$15,90, tá? Todos esses produtos aqui Que eu mostrei pra vocês agora Realmente foram da Renner Antes de passar pra Avon Eu ainda quero te mostrar Que eu comprei Natura Sim, eu comprei um produto Da Natura Ó, tá aqui dentro Do saquinho ainda Um produto da Natura Que custou Meu Deus R$128,50 Não é um produto baratinho Mas enfim Vamos lá, né? Que é Vocês me pediram muito Pra testar isso Que é o Serum Intensivo Multiclareador Da Kronos Vem nessa embalagem aqui Já disse valor Tudo, né? Esse daqui É o produto, então Da Natura Que eu trouxe Bom, daí na Avon Eu acho que assim Aqui eu ultrapassei Os limites Né? No Avon Porque realmente Eu queria trazer Tudo pra vocês E aí, olha só Olha só Deu a louca realmente, né? Eu fiquei doida E comprei Isso aqui, ó Gente Eu vi na revista E fiquei endoidecida E imaginei que vocês também Quisessem Vocês não me pediram isso Mas eu resolvi trazer Que é o Renew Sete doses concentradas De preenchimento facial Transforme sua pele Em sete dias E aí eu pensei Em ir gravando Uma ampola por dia Enfim Vamos ver Vamos ver como é Que eu vou fazer isso aqui E olha só que lindona Que é a embalagem Vem sete ampolas Dessa daqui E eu sei que é caro o negócio Cento e dezenove Com noventa Custou esse produto aqui Me contando tudo O que vocês querem ver primeiro Aqui no canal Vocês tem que ir me contando Essa máscara de limpeza facial Da Avon De pepino e aloe vera Que é aquela máscara Que tira assim Pra gente fazer De repente aí Um teste com ela Pra ver se ela funciona Se ela realmente Compre com o que promete Enfim Essa máscara de pepino aqui Acho que é bem antiga, né? No Avon Mas enfim, né? Vamos ver aqui A máscara facial custou R$10,99 Depois eu comprei Essa água micelar revitalizante Da Renew Com ácido hialurônico E vitamina B3 Pra todos os tipos de pele Olha só que belezura Uma graça, né? E aí, quanto que ela custou? Essa água micelar R$32,90 Nossa Não tô achando tão baratinho O Avon, não, gente Não tô achando assim Dado, não Não tô achando muito barato O Renew Tônico facial Com vitamina C E ácido glicólico Pra todos os tipos de pele Ó, eu comprei esse aqui De 90ml, tá? Eu não sei se tem maior Eu acho que tem maior Se eu não me engano Mas eu comprei assim Pra gente testar Pra gente ver se é bom E aí, se for bom A gente compra outro R$35,90 Esse aqui desse tamanho Tá, gente? Então, assim Eu não sei se tá certo Se tá errado Posso até procurar lá na revista Mas enfim Me contem Acho que foi por isso Que eu comprei O pequeno Ou se tem menor Ou se tem maior Enfim, não sei Bom, depois tem Comprei também Que vocês me indicaram O sabonete gel De limpeza facial Com extrato de carvão Pra todos os tipos de pele Eu comprei de 30g, tá? Da Renew também Esse aqui Eu não sei se veio Valor Porque esse aqui Eu acho que eu ganhei Gente De presente Comprando dois produtos Aqueles da Renew Eu ganhava esse Eu acho que é isso, tá? Mas esse aqui Eu sei que vocês me pediam também E aí ele veio junto Eu fiquei bem Bom, aí comprei uns pads Vocês já viram isso? Que são uns padzinhos Como é que é o nome desse aqui? Clareador Clínico Clareador R$44,90 Esse aqui é legal Esse aqui eu abri Só pra olhar Como é que é Ó, deixa eu te mostrar aqui Esse daqui são uns padzinhos Estão vendo aí, será? Clareador E pra textura uniforme Ele é um peeling rejuvenescedor Avançado Com complexo multi-acid 5 E eu achei muito, muito, muito bacana Isso aqui E já tô louca pra testar Mesmo o negócio Ó Deixa eu te mostrar Ele vem lá dentro Ó, ele vem bem úmido Tá vendo? Ele vem com uns disquinhos É tipo uns disquinhos de algodão E aí tu vai tirando um por um ali E vai aplicando assim no rosto Eu só vou fechar aqui Vou deixar isso aqui Que eu não sei se não Vai vazar todo o líquido Que tem ali dentro Então ele vem nesse potinho aqui Tá? Vamos testar Com toda certeza Vamos ver se Essas coisas realmente valem a pena aí O investimento E aí Deixa eu ver Ainda falta esse aqui Acho que isso aqui é novo, né? No Avon Que é o Renew Com vitamina C Máscara esfoliante Facial térmica Ai, isso aqui eu achei muito legal Pra todos os tipos de pele 75 gramas E esse aqui 42,90 Nossa, mas não tem nada baratinho, né? Gente, assim Baratinho, baratinho Não, né? Não tem nada de 20 reais Até 30 reais É O negócio tá assim E aí Dois produtos Pra finalizar aqui com vocês Dois produtos Que vocês me pedem demais Que são Esses A Clara Eu acho que é isso, né? É da linha Avon Care A Clara Dia Clareador Pra todos os tipos de pele E a Clara Noite Clareador também Pra todos os tipos de pele Os dois são iguais, tá? Vou colocar os dois aqui no zoom Pra vocês verem Só muda ali, ó Onde diz dia E onde diz noite Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Que vocês me falem agora Tudo o que vocês querem ver Aqui no canal Porque nós temos aqui Conteúdo assim, ó Não vai faltar nesse canal Pra gente bater papo Pra gente comparar Comparar uma vitamina C com a outra Enfim Me conta tudo o que tu quer Aqui nos comentários Eu vou amar saber Tem ainda algum outro produto Que vocês gostariam Que eu adquirisse Pra trazer pra cá Pro canal Pra te contar Assim com maiores detalhes Pra eu fazer o teste antes Pra que tu saiba aí Se vale a pena ou não O investimento Me conta aqui Nos comentários Lembra de deixar o teu like Registrado aqui no canal Ele é muito importante Pro crescimento desse vídeo Pro crescimento do nosso canal Já compartilha essa dica aí Nas tuas redes sociais Envia pra aquele amigo Pra aquela amiga Que também vai amar Saber e conhecer E ver aqui De repente sugerir Qual produto Que gostaria muito De saber De ver uma resenha Enfim E com relação ao vídeo Tu já sabe, né Lembra de te inscrever No canal Ativa o sininho De notificações Pra receber todo o conteúdo Que rola por aqui Sempre em primeira mão Espero muito que vocês Tenham gostado aí Dessas comprinhas Vocês me pediram tanto E eu comprei realmente Com muito carinho Pra trazer um conteúdo Bem bacana Pra gente aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau